É porque tem quadrilha de crianças aqui, formada por gente aqui. Tá me olhando ali, ó. João Vitor, você formou uma quadrilha. É. Quantos anos você tinha? Oito. Oito anos? É aí, ó. É a idade que a gente começa, né? É, atirar fogo em coisa. Então, em 2010, a minha família morava numa casa em Niterói. E aí, essa casa encheu de água durante uma noite que tava chovendo muito e a gente teve que se mudar. Minha mãe falou, não vou ficar mais aqui, porque toda vez que chover, vai encher a casa, não vou mais ficar aqui, vou voltar a morar no quintal da minha família. Antes disso, vale lembrar que a gente era criança criada na igreja. Então, mandamentos físicos, não matarás, não roubarás. Chama constituição isso, sabe? Respeitar teu pai e tua mãe. É verdade. Mentir, eu não sei se é, mas espera que você não faça. Aí, enfim, voltamos a morar no quintal da família da minha mãe. Meus pais super tristes, né? Porque, pô, perderam tudo e tal. E eu e minha irmã nem aí. E aí tem nossos primos lá, a gente queria brincar e dane-se, perdeu tudo. Oito anos até é bom. Assim. Aí, esse quintal era um quintal fechado e só tinha mato em volta. Então, não tinha perigo de um estranho entrar. E era mais perigo de a gente ver uma cobra, um sapo, uma onça, uma coisa mais assim. Uma leve. É, leve na onça. Coisa mais do dia a dia nosso. Então, os adultos iam trabalhar e deixavam a gente do horário que a gente chegava da escola até o horário que eles chegavam do trabalho sem supervisão nenhuma. Então, ficavam várias crianças no quintal de uma hora até seis horas sem ninguém supervisionar na gente. Bom demais. E eu e minha irmã na escola e tal, na escola a gente vê que a galera tinha muitos amigos. Quem tinha bala, pirulito, biscoito. A gente pensou, opa, pra gente ter amigo a gente precisa ter dinheiro. E quem tem dinheiro? Nossos pais. Perfeito. Então, eu e minha irmã montamos toda uma estratégia, chegamos em casa e falamos, mãe, então, você poderia dar dois reais pra gente por dia, assim, pra gente comprar bala, pirulito, coisa boba. Você que ganha um salário mínimo, com certeza, você vai ter. Isso aí, de boa. Aí minha mãe ficou olhando pra nossa cara, assim, acho que ela não estava assimilando o que a gente estava pedindo. Até porque a gente estava em colégio público, então dava lanche, dava almoço, então não era uma necessidade ela dar dinheiro pra gente lanchar. As crianças abusadas. Minha mãe falou, não vou dar. E eu e minha irmã tentando argumentar, assim, não, a gente vai trabalhar pra você a vida inteira, a gente vai ser seu empregado, a gente vai fazer tudo o que você quiser. Não que a gente não faça hoje, né? Mas queria argumentar ali alguma coisa, e minha mãe falou que não. Aí tá bom, passou. Você falou isso só pra dizer que a culpa foi da tua mãe, né? É. Se você te dar dor real, você não faria o que você vai fazer agora. Não existiria essa história, provavelmente. A culpa é de mãe, sempre. E aí passou uns dias e tal, aí estava eu e minha irmã, sozinhos em casa, a gente olhou o co... Aí meu pai, ele tinha um vício muito grande, quando um cofre dele enchia, ele já tinha outro preparado. E ele chegava do trabalho, pegava as moedas do troco da passagem e jogava no cofre. E ainda mandava ele chegar, joga aqui e tal. E a gente pegava, era muito legal. Então tinha um cofrinho, um porquinho gorducho ali. Era um potão. Era um potão. Era uma mina de ouro aquilo ali. E a gente olhando e tal, aí teve um dia eu e minha irmã em casa, aí o diabo de um lado, assim. Vai lá. Ó, pega. Assim mesmo. Teu pai cheio de dinheiro pra roubar pirulitos. E o anjinho aqui é assim, ó. Não, não. Isso daí é errado. A gente é da igreja. E como boas crianças da igreja, quem a gente ouviu? O diabo. Claro. Aleluia! Daí, a gente foi, pegou o cofre, virou as cabeças pra baixo e começou a chacoalhar. Ah, porque só tinha a entradinha retinha de onde entra a moeda. Sim. Aí a gente começou a chacoalhar, chacoalhar, caiu uma moeda. Eu e minha irmã, caraca, então sai dinheiro. Mas, pô, uma moeda, esmola. Não dá pra nada. Aí que vem, né, o raciocínio da criança. Eu pensei, caramba, quando a gente balança o cofre, assim, de cabeça pra baixo, ficam umas moedinhas na ponta. Você vê? É. Aí eu pensei, se eu enfiar uma faca e tentar puxar, catucar ali, né? Pode ser que saia. Peguei a faca, enfiei, quando eu puxei, caiu três moedas ao mesmo tempo. Eu e minha irmã, tão rico, acabou. Fizemos a boa aqui. Dá pra comprar que bom. Tá, resolve teu problema. Foi eu e minha irmã, pegamos o dinheiro, dividimos em partes iguais, fomos pra escola. E aí foi se tornando um ciclo vicioso. Todo dia a gente pegava dois reais, dois e cinquenta. Porque não dava pra sentir falta ali. É. Coisinho. Porque quando você bota a moeda no cofre, você não pega o cofre da estante, você só vai ali e joga. Você não tem o peso, você não sabe nada. Perfeito. E era uma época que estava muito em alta, álbum de figurinha, de novela, inclusive tem gente ali que estava nesse álbum. Opa, também é dele. Você é a culpa e sempre dá pro pessoal, né? Aí minha mãe viu o álbum enxerga e minha mãe, tem alguma coisa estranha. Nós estamos arrumando dinheiro, eu não estou dando dinheiro pra vocês. Aí eu e minha irmã, não, nossos amigos compram figurinha, vem repetida, eles dão pra gente. Minha mãe... Me convenceu. Viu? A gente falou assim, e ela, não, tudo certo, então é isso aí. E aí foi passando os dias e tal, como a gente falou que ficavam as crianças no quintal, a gente resolveu fazer piquenique. Mas como que faz piquenique se não tem biscoito em casa, não tem bala, não tem nada? Aí a gente falou, opa, a gente tem uma mina. E a gente trouxe todo mundo pra nossa casa. Todas as crianças. E aí começou a se formar uma quadrilha organizada, porque um ficava na porta vigiando pra ver se vinha um adulto, o outro segurava o gofre de cabeça pra baixo, o outro ficava embaixo enfiando a faca, e o outro fazia contabilidade. Já tem quatro reais, chega, não precisa mais. E meu pai só colocava a moeda de um real, vinte e cinco e cinquenta centavos. Pra ele dez e cinco? É, não. Quando eu caia a moeda de vinte e cinco centavos, a gente ficava rebotado, devolve! Não, é de um real, cara! Subiu a cabeça. Pô, caraca, que isso? Aí tá bom. E foi sorrando, ciclo vicioso com todo mundo do quintal. E vocês iam comprando comida e bebida? E leite moça, inclusive a moça da rua da gente vendia leite moça, ela via que a gente tava comprando no metal, começou a aumentar. O preço do leite moça. E foi aumentando. Que Deus já tem, eu fui com Deus, graças a Deus. Gente, você, a sua mãe desconfiou quando você chegou um dia com a Ferrari, não entende? É, não, tô. Aí, enfim, começamos e tal, a pegar, 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 várias vezes. E aí o cofre do meu pai começou a ficar leve. É, vocês perderam a mão. Perderam a mão? Subiu a cabeça. Mas minha prima fazia parte da quadrilha e o pai dela também tinha cofre. Resolvemos o quê? Trocar. Expandir. Expandir o mercado. É isso. É isso, assim começou o PCC. Foi assim. Com querendo. Aí a gente começou a pegar um dia do pai dela, um dia do meu, um dia do pai dela, um dia do meu. Fomos revezando pros cofres ficarem ok. E aí, um outro tio meu que também morava no quintal. Ah, não, peraí. Viu essa movimentação estranha. Ah, ele viu. De biscoito e tal, sei o que, sei lá, tá, tá, tá. Tipo, como era mato, então a gente fazia piquenique no meio do mato pra ninguém ver. A gente era inteligente. O dia que vocês levaram um chefe de cozinha pra fazer a comida de vocês e show do El Chapo e a pessoa desconfiou. Aí meu tio percebeu, perguntou no pai e minha mãe, olha só, vocês estão dando dinheiro pras crianças? Porque eles estão com bala biscoito e meu pai e minha mãe não. Então meu pai e minha mãe já começou a ficar ligado. É. Aí nesse quintal que a gente morava, tinha uma igreja que era 20 passos na nossa casa. Uhum. Aí tava eu e minha irmã lá na igreja, a alegria está... Roubando pra caramba. Roubando mais aqui. Tranquila. Tranquila. E a gente lá, aí um dos nossos amigos fazia parte da quadrilha, entrou na igreja a falta de respeito. Já não respeitou a gente. Ele tava ali no nosso momento. Aí chegou assim, olha só, o pai e a mãe de vocês estão chamando vocês em casa. A alma da minha irmã e a minha já subiu. Foi com Deus. Ele terminou de falar, a minha alma já tava acima do telhado. Aí eu e minha irmã fomos andando assim, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal... Aí foi a minha irmã. Quando a gente chegou na porta do quarto, meu pai tava com o cofre na mão. Por que que meu cofre tá leve? E eu e minha irmã não foi a gente, pelo amor de Deus. Não foi, não foi. E negando... E meu pai queria bater na gente. E minha mãe... Eu tô querendo bater em você agora. Minha mãe da igreja, não. Sim. Eu que vou bater. Eu que vou resolver. Do meu jeito. Minha irmã, como era mais velha, teve que copiar 50 vezes um capítulo da Bíblia. E eu, como era mais novo, copiei 30. E o capítulo era o quê? Ai, é... Eu levo meus olhos para os montes, de onde virar o socorro... Lembra até hoje, tá vendo? De tanto que eu escrevi. Claro, você deu 30 vezes. Como se não bastasse, ela pegou um caderno e mandou a gente copiar 200 vezes, ajoelhado. Não posso roubar, não posso roubar, não posso... E a lágrima caindo. Não posso roubar, não posso roubar. E ela voltava. E ela voltava e falava, tá entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão escrevendo? Não pode roubar. E aí, tá bom, aprendemos, paramos de roubar o cofre, tudo bem, é isso e tal. Passou dois anos, conseguimos comprar uma casa, saímos do quintal da família da minha mãe e tal. E aí, a gente dormindo, e minha mãe saiu muito cedo pra trabalhar. Aí ela, de manhã cedinha assim, João, e eu assim, de manhã, estava assassinando. Então, é que está voltando um real pra minha passagem do ônibus? Como é que você tirava dinheiro do cofre do seu pai? Olha aí! Eu ia sentir... Exportando, é desperdício. A minha vontade, depois mandava copiar 200 vezes também. Mas eu não podia, que era minha mãe. E você ensinou? Ensinei. E ela tirou? Tirou! Meu celular. Cadê meu celular? Não, foi eu.